Olha, e depois da crise no abastecimento de água em Tangará da Serra neste ano, restaram muitas caixas d'água nos quintais. E o que fazer com esses reservatórios extras é a dúvida que ronda muita gente por aí em Tangará, Nayana Bricatia. Isso mesmo, Luzimar. Essa dúvida está aí entre muitos moradores, porque realmente tem muitas caixas d'água espalhadas nos quintais aqui de Tangará da Serra. E a boa notícia é que esses moradores podem sim reaproveitar esses reservatórios, inclusive para receber água encanada. Uma arquiteta e também um estudante de arquitetura realizaram um projeto para ensinar esses moradores como reaproveitar esses reservatórios. A caixa d'água fica no quintal, assim, parada. Não serve mais para nada depois que a água voltou à casa dos tangaraenses. Seria muito bom que eu reutilizasse ela de alguma forma, né? Para a família mesmo usar em casa e para também utilizar para que não haja também o mosquito, né? Que não entre na caixa por causa das doenças que estão aí, né? Ainda mais agora nesse momento das chuvas, né? Que começa a chuvarada. Eu acho muito importante ter a questão de saúde pública também, né? Pensando em como reutilizar a caixa d'água, nasceu um projeto que incentiva a transformação dela em cisterna. Tangará, que enfrentou uma crise hídrica forte, em que muita gente dependeu de caminhões pipa para ter água em casa, não quer ter que passar por este problema de novo. Então, por que não armazenar água da chuva? Pode ser usada para limpar a casa, né? Para lavar um quintal, até mesmo lavar o carro, né? As pessoas gastam muita água, né? Lavando o carro, acham desperdício, né? Basta ter espaço em casa e ter boa vontade para abrir um buraco no chão para encaixar certinho a caixa d'água. O projeto foi feito por esta arquiteta e também por este estudante. A imagem mostra como o projeto ficaria pronto. A maioria das pessoas já tem a caixa d'água, né? Parada. A caixa d'água não utilizada. E também já tem a bomba, porque a maioria comprou a caixa d'água, comprou a bomba, né? O investimento a mais que isso, a mais que a caixa d'água aqui, a bomba, seria um quarto de areia, né? De areia convencional mesmo. E também lajotas e pallets. Esses materiais, a maioria já tem uma lajota parada, né? Que sobrou de uma construção. Um pallet, é fácil de encontrar pallet, que sobram de materiais de construção, de lojas de materiais de construção. Então, são materiais fáceis de se encontrar. E a gente se preocupa também com essa questão da manutenção, que pode proliferar doenças, né? A gente tem aí o caso da zika, da dengue. Então, como utilizar, como deixar seu espaço mais funcional, que ela não ocupe espaço do seu jardim, esteticamente mais agradável o espaço, mas também que dê um uso para que elas não fiquem paradas, né? Com essa problemática de proliferar doenças. Uma opção voltada para o meio ambiente e também para a conscientização, já que a água pode acabar de novo e é bom continuar na economia, né, minha gente? Pode se tratar de uma solução sustentável também para as casas que já têm a captação das águas pluviais, das águas da chuva, por sistema de calhas. Eles podem estar fazendo a utilização dessa água na cisterna, né? Então, essa é uma ideia funcional e que esteticamente fica até melhor na casa das pessoas, né? Mas o jeito mesmo é os tangaraenses continuarem economizando água para não passar novamente por uma crise hídrica que atingiu a cidade há uns dois meses atrás, Luzimar. É, não só o tangaraense, a gente, todo mundo tem que economizar água, né? A água é um bem precioso, a gente não pode desperdiçar de qualquer jeito. Nayana, agora só para reforçar, nem todo mundo sabe o que é pallet, são aquelas faixas de madeira, a gente mostrou no projeto lá de Tangará da Serra, então pallet são aquelas faixas de madeira que você pode encontrar em lojas de materiais de construção caso a pessoa fique interessada nesse projeto mostrado na reportagem. Obrigada por enquanto, até já.